Meu querido e minha querida, você já parou pra pensar que o que pode estar separando você dos teus futuros clientes é ter uma boa página de captura? E é isso mesmo, sabe por quê? Porque uma página de captura é capaz de transformar leads em clientes. E se você nunca fez uma página de captura ou não sabe nem o que é isso, mas quer dar certo dentro do digital, você precisa ficar aqui nesse vídeo comigo porque eu vou te mostrar o passo a passo pra você criar uma página de captura, começar a trazer muitos leads pra dentro do seu funil e aí fazer as tuas vendas acontecerem. E o melhor de tudo, eu vou te mostrar como fazer isso tudo numa plataforma gratuita. Você não vai precisar gastar nem um real. Viu só? O vídeo de hoje tá aqui, tá? Então, vamos lá, bora pra cima! Fala, Reels! Eu sou Rafael Carvalho e você sabe que nesse canal você encontra tudo o que você precisa pra viver do digital. Eu tô aqui com três vídeos por semana pra te ajudar a destravar, conquistar os teus sonhos, viver com liberdade geográfica e financeira. Beleza? Então, vamos pra cima que no vídeo de hoje o assunto é página de captura. Rafael, não sei o que que é isso. Calma, vamos lá. O que que é uma página de captura? Página de captura é muito usado na internet pra você capturar, geralmente, nome, e-mail, talvez até o número de telefone, em troca de uma isca digital. E aí depois você entra em contato com essa pessoa e coloca ela no teu funil de vendas, tá? Mas, Rafa, isso tá muito complexo. Calma, vou te mostrar na prática o que é uma página de captura. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, pum! Vou te mostrar aqui como funciona pra você entender, tá? Tá aqui o meu site pessoal, dá uma olhada aí. Que site boniteza, né não? Falando um monte de coisa e você vai ver aonde eu utilizo uma página de captura, ó. Tá aqui, olha só. Aqui nessa seção do meu site, eu ofereço um material gratuito, tá? Que é um guia pra validação de ideias de negócios, tá? E aqui tem um baixo e grátis. Vou clicar nesse botão e você vai ver o que que vai acontecer. Cliquei aqui no botão e eu vim agora para uma página de captura. Então, isso que você tá vendo aí na tela é uma página de captura, tá? Onde eu vou falar sobre o material que eu tô entregando. Tem mais detalhes aqui, tem sobre quem eu sou. E a pessoa vai colocar o nome dela aqui, o e-mail e eu vou ter essas informações para depois entrar em contato com a pessoa, para construir um relacionamento ou para fazer uma oferta. Isso é uma página de captura, tá? Esse material aqui, essa ideia vale a pena, é o que a gente chama dentro do marketing digital de isca digital. Então, eu tô entregando um conteúdo de valor de forma gratuita, como uma isca digital, em troca dos dados do meu potencial cliente, para com isso eu poder mandar e-mail e desenvolver um relacionamento com ele, tá? Então, depois, se você quiser fazer um teste, vou deixar aqui o link. Você vai lá e converte aqui nessa página e você vai ver como que funciona, tá, Rafa? Beleza, entendi o que é página de captura, como que eu construo agora a minha página de captura de forma gratuita, tá? E ficar bonitona, igual essa que você tá vendo aí na tela. Pra fazer isso, nós vamos usar a própria plataforma da Heroes Park, tá? Pra isso, você precisa ter conta na Heroes Park. Rafa, não sei como que eu faço. Você vai acessar aí, ó, heroespark.com, vai criar a tua conta aqui, ó. Clica no botão roxão, comece grátis, comece grátis sua jornada. Tem link aqui embaixo na descrição também, pra você criar a sua conta na Heroes Park. Rafa, quanto que eu vou pagar pra criar a minha conta na Heroes Park? Total de zero reais, tá? A plataforma é gratuita. Criou a conta e agora? Segura aí. Agora é o momento tutorial, tá? Então vem com o pai, passo a passo, tá? Eu vou te mostrar passo a passo. Então, opa, calma. Vou até dar uma desacelerada aqui, ó. Pra dar uma acalmada, né? Senão eu ligo, às vezes, 220. Parece que o vídeo tá em velocidade 1.5, né? Não, que eu sou acelerado mesmo, tá? Vou dar uma reduzida aqui da aceleração. Porque é o momento tutorial. É importante que você acompanhe passo a passo comigo, tá? Vamos lá, então. Eu tô aqui, olha, já na minha plataforma. Plataforma que eu sempre uso pra demonstrar aqui pra vocês. E eu vou vir aqui, ó, em funis. Vou clicar aqui no botão funis. Pra criar a minha página de captura, tá? Eu tenho vários funis aqui já criados, de teste, de vídeos que eu gravo aqui pra vocês. Eu vou criar um novo. Vamos ver só como é fácil fazer isso, ó. Novo funil. O que eu quero fazer? Eu quero vender alguma coisa. Então a plataforma aqui é muito intuitiva. Ela vai te mostrando o que você precisa fazer, tá? Então você clica aqui em vender alguma coisa. E eu quero criar um funil igual esse aqui que eu te mostrei, tá? Eu te mostrei aqui na prática funcionando. Eu quero criar um bonitão igual esse aqui. Qual é esse funil? É esse aqui, olha. Isca e oferta. Isca gratuita e oferta. Lembra que eu te falei? Da isca digital? Então é esse aqui. Vou clicar em usar funil. Vou dar um nome. Meu funil maravilhinho. Tá aqui. Criei o meu funil. O que você vai ver agora? A plataforma da Heroes Park é muito rápida e muito intuitiva. Então ela já criou o seu funil, tá? Então tá aqui. O funil ele é dividido em várias etapas, tá? Porque lembra que eu te falei? Você não cria uma página de captura só porque você quer a página. Você quer capturar a informação de um potencial cliente seu pra ou desenvolver um relacionamento e vender lá na frente ou já fazer uma oferta do produto que você quer vender, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem essas etapas, olha. Eu tenho página de captura, página de agradecimento, página de vendas e página de checkout. O funil já nasce pronto pra gente. Como que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos editar cada uma dessas páginas, tá? Eu vou abrir aqui. Quando você abre, a plataforma te mostra a página. Se tem algum e-mail que vai ser disparado. Nessa página não é disparado nenhum e-mail. E ele vai te mostrar aqui também o link da página, né? E na Heroes Park você já tem o link gratuito da página. Já tem toda a infraestrutura, tá? Vamos editar a página? Você vai clicar aqui em editar a página. Quando você clica em editar a página, abre aqui pra gente o editor de páginas da Heroes Park. Se você comparar, olha, eu vou botar aqui as duas páginas. Essa é uma página real funcionando, como eu te mostrei vindo ali do meu site. Essa é a página que o editor cria pra você, tá? Assim que a gente criou aqui. Qual foi o meu trabalho pra fazer essa página bonitona aqui, profissional? Olha que design bacana. Foi só trocar. Eu troquei essa imagem. Eu troquei esse texto. Eu troquei os textos que estão aqui. Eu troquei essa imagem. Como que você troca isso? Muito simples. Você vai clicar aqui. E aqui do lado aparecem as opções pra você trocar, tá? Eu não vou aprofundar tanto aqui na parte do editor, porque eu já tenho até outros vídeos aqui no canal sobre isso. Mas também não tem segredo. Você vai clicar aqui, ó. Vai vir no botão alterar imagem. Quer trocar esse texto? Você vai clicar aqui e vai trocar o texto. Quer trocar esses textos que estão aqui? Você clica em cima do texto aqui, olha. E vai editar o texto. Como se fosse um editor de texto normal. A mesma coisa pra essa foto. A mesma coisa pra esse texto. Então, eu fui editando cada um desses textos e deixei essa página bonitona aqui, tá? A partir desse template. Isso é uma outra coisa legal da plataforma da Heroes Park, né? Que ela já te dá os templates. Então, você não precisa elucubrar muito, né? Você não precisa ser um designer profissional pra criar uma página de captura, tá? Aqui nessa engrenagem, ó. Vem aqui em cima na engrenagem, configurações. É onde você configura o título da página. Então, você quer configurar título, descrição. Aquela imagem que aparece quando você compartilha, né? A URL da página. Você pode trocar aqui, tá? Tudo isso você faz trocando aqui. Quando você, por exemplo, vai mandar a tua página lá num grupo de WhatsApp. Sabe aquela imagem que fica destacada? Essa imagem você faz aqui. Quer botar um pixel do Facebook? Você vai botar aqui. Inclusive, tem outro vídeo meu recente aqui no canal falando sobre pixel de Facebook, tá? Terminou de fazer isso aqui, você vai clicar em publicado. Quando você publica a sua página, ela já tá pronta pra ser usada, tá? Inclusive, eu vou pegar aqui essa URL aqui, olha só. Que a gente acabou de criar. Vou abrir uma aba nova aqui no meu navegador. Vou colocar aqui. E tá aqui, olha. Essa é a página que a gente acabou de criar, tá? Eu não alterei nada. Mas olha só como ela é semelhante com essa aqui, tá? Isso te dá um designer já validado. Então assim, você tá entrando no digital. Não quebra a cabeça com o designer. Isso aqui já foi pensado pelo time de conversão de designer da Heroes Park. Pra te entregar um layout que a gente já sabe que converte muito, tá? Além da página de captura, o que mais tem no seu funil? Como que funciona uma página de captura? Eu vou te mostrar aqui na prática, tá? Olha só. Coloquei aqui os dados, meu nome e meu e-mail. Esse e-mail aqui não é um e-mail válido. É só um e-mail de teste. E eu vou capturar esse lead aqui. O que vai acontecer? Eu vou converter, melhor dizendo, né? Eu vou clicar aqui em Quero Receber o Conteúdo Gratuito. Olha só o que vai acontecer, ó. Cliquei. E já apareceu pra mim aqui a página de Obrigado. Tá vendo? Essa página aqui, ó. Muito Obrigado. Você acaba de ter acesso ao método que vai ajudar a empreender. Baixa aqui o conteúdo. Se eu clicar aqui, eu já vou baixar esse PDF aqui, tá? Que é o PDF. Eu vou clicar aqui e você vai ver o PDF ali, bonitão, tá? Já é o PDF que tá aqui. Então você converte na página de captura, que é essa página aqui que você tá vendo. E depois você vai para a página de agradecimento, que é aquela página que eu te mostrei ali. A edição da página de agradecimento é exatamente igual à edição da página de captura. Vou abrir aqui pra você ver, ó. Então tá aqui, olha só. Essa aqui é a edição da página de Obrigado. Repara que eu não mudei praticamente nada, tá vendo? Eu só dei um tapinha, botei o baixar e-book gratuito, é, negrito. E foi isso, tá? Essa aqui é a página de Obrigado, que eu tô utilizando na prática ali, como eu te mostrei no meu site. Esse aqui é o editor. Você vai editar exatamente da mesma forma. Clica em cima da imagem, clica em cima do texto e manda ver, beleza? Fez isso, você publica também a tua página de Obrigado. Então você tem que ir, não pode esquecer de publicar as páginas, hein? Publicou as páginas? E aí, pra fechar com chave de ouro, ainda tem o disparo de e-mail, tá? Dentro da Heroes Park, você também tem disparo de e-mail gratuito. Olha só. Esses e-mails aqui vão ser os e-mails que vão ser disparados logo depois que você deixar o nome e o e-mail ali. Lembra que eu deixei um nome e um e-mail? Assim que aquele nome e-mail, a pessoa clica no botãozinho pra baixar o conteúdo, ela vai receber uma sequência de e-mails da própria Heroes Park. Quais e-mails são? A plataforma já cria pra você também essa sequência de e-mails que estão aqui, ó. Os e-mails já aparecem escritos quando você cria um funil. Qual vai ser o seu trabalho? É o seu trabalho, é vir aqui editar esse texto pra ficar de acordo com o conteúdo que você tá entregando ali na página, né? O seu e-book, a sua aula gratuita, o que for o seu conteúdo de isca ali. Mas o e-mail tá pronto aqui, você só precisa editar. Se quiser criar mais e-mails, é só clicar aqui no botão e aí você vai criar mais e-mails, tá? Isso só pra você ver que além da construção da página de captura, na plataforma da Heroes Park, você tem também o envio de e-mails. Quanto custa isso, Rafa? Gratuito também pra você, beleza? E aonde vão ficar os leads que você capturou? Os leads vão ficar aqui, olha só. Vem aqui no menu comigo, olha. Menu aqui, leads. Você vai clicar aqui e pronto. Todos os leads que você capturar em todas as páginas de captura, todos os funis que você criar, esses leads vão ficar morando aqui dentro desse menu, tá? E aí depois você pode criar campanha de e-mail pra mandar e-mail separado pra esses leads. Você pode fazer um monte de coisas com eles que eu não vou entrar aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, mas acompanha aqui no canal que eu sempre vou trazendo mais dicas sobre como trabalhar teu processo de vendas, né? Que envolve captura de leads aqui dentro do digital, beleza? E é isso, meu querido e minha querida. Estamos chegando aqui pro final do vídeo. Viu só como é fácil você criar uma página de captura e começar hoje mesmo a relacionar, construir um relacionamento com os teus potenciais clientes. Você construir um material rico, que pode ser um e-book, pode ser uma aula de masterclass que você vai fazer, disponibilizar isso de forma gratuita e já começar a divulgar essa URL da página de captura nas tuas redes sociais. Quanto custa pra você fazer isso? Custa zero reais. É só você se disponibilizar, é só você se movimentar. Tô te mostrando aqui como fazer isso de uma forma rápida, de uma forma simples e de graça. Fazer esse movimento agora é uma questão que depende de você. Então se você quer viver do digital, aqui com a Heroes Park você tem a melhor plataforma, uma plataforma gratuita e eu tô aqui pra te ajudar. Quero muito que você dê certo, mas preciso também que você se movimente, que você se empenhe em transformar o teu sonho em realidade. Porque senão, não vai acontecer, tá? Foi muito bom estar aqui contigo nesse vídeo. Espero que você comece a criar a tua página. Se você quiser um feedback em relação à página de captura que você criou, deixa aqui nos comentários com a senha do vídeo de hoje, que é página de captura. Então você vai escrever aí página de captura pra já ficar no clima do vídeo. E coloca o link da tua página de captura, porque eu vou te dar um feedback, tá? Tô pensando aqui em gravar algum próximo vídeo, dando feedbacks em páginas de captura, analisando páginas de captura. Então se você tem a tua página de captura e quer receber feedback, bota aqui no comentário, bota com a senha do vídeo, que aí eu vou lá e vou te dar esse feedback. Beleza? Então é isso, meu querido e minha querida. Foi muito bom gravar esse vídeo aqui contigo. Já quero te ver no próximo conteúdo. Se o vídeo foi útil, já sabe, deixa o seu like. Se você não é assinante do canal ainda, assina o canal. Não te custa nada, mas ajuda muito a gente. E te mantém atualizado. Como eu te falei, são três vídeos por semana, com tudo que você precisa pra viver do digital. E eu já quero te ver no próximo conteúdo.